Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? São seis e quinze da manhã. Conforme prometido, vamos começar a nossa série de lives. Bom dia, bom dia pra você estar aqui comigo nesse dia. Não sei aonde você mora, mas aqui tá muito chuvoso e eu quero desenvolver nessa série de lives um relacionamento muito bacana. Entregar muita coisa pra vocês, trazer principalmente um alinhamento, falar sobre muita coisa. A gente vai ter live toda terça, toda quinta. Você vai estar indo pro trabalho agora, você vai estar acordando, tomando seu cafezinho que nem o meu aqui, né? E eu peço que vocês fiquem comigo porque vai ser um mês muito legal e se tudo é certo a gente continua seguindo. São lives 100% gratuitas toda terça e toda quinta pra gente desenvolver essa disciplina de ter conteúdos, de estudar, de ter insights. Principalmente de estar alinhado. Tá chovendo aí? Aqui também. Estou em Curitiba, aqui tá chovendo uns três dias já direto. Da onde vocês são? Quero conhecer vocês. Vamos investir alguns minutinhos aqui. Coloquem a cidade que vocês são. Escrevam aí a cidade que vocês são. E não tem problema se você tá indo pro trabalho, se você só tá ouvindo e não tá podendo ver. Não tem problema. Foca aí na segurança e vamos junto. Será que batemos 600 às 6 da manhã? É quase... Acredito que não. Acredito que não. À noite pode ser, mas 6 e 15 da manhã? Mas não importa, não. Vocês que estão aqui comigo são especiais. Olha aí, ó. Votorantim, Salto, Curitiba. Olha, só minha vizinha, Helen. Brasília, Balneário de Pissarras, Ladinho Camboriú. Muito frio. Arara, São Paulo. Olha que legal, pessoal. Vai colocando aí. Pernambuco. Tá chovendo muito aí, né, meu amigo César? Lamentavelmente o negócio tá feio por aí, né? Mas é a época do ano, né? É a época do ano. Essas chuvas não são normais pra essa época aí em cima, mas... É o clima, né? O clima que tá mudando também. Então, bom dia a todos. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Olha aí. Vitor Hugo Aviation, meu querido professor da Uniscot. Tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente vai desenvolver muita coisa legal aqui. Eu preparei um cronograma. Todas essas lives. A mesma live que eu fizer de manhã vai ser a da noite, tá? Então, se de repente você não conseguir assistir algum dia de manhã, não tem problema. Às oito e meia da noite eu vou fazer a mesma live. São lives de 30 minutos, 35 minutos pra trazer conteúdos pra vocês, pra dar dicas, pra incentivar. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Acordando aí dessa ressaca moral, que foi essa reprovação coletiva da Latam, né? Mais de 6, 7 mil pessoas recebendo e-mail de negativa. Até agora, confesso pra vocês que eu não entendi o que aconteceu. Hoje eu vou passar o dia inteiro averiguando. Talvez à noite eu tenha respostas, né? Mas eu posso adiantar uma coisa pra vocês. Nesses meus 15 anos de experiência, nesses meus 15 anos de aviação, eu nunca vi um processo tão maluco quanto esse, tão estranho quanto esse. Mas, vida que segue. Vamos tocar nosso barco aqui. Parabéns por essas 50 pessoas estarem comigo aqui ao vivo. Acabei de fazer a mentoria agora com a minha turminha do Clube dos 300, que é às 5 da manhã. Então, se vocês acham que a gente tá aqui cedo, tem aluno meu que já fez aula comigo às 5, às 6 da manhã. E aí eu já emendo agora pra falar com vocês aqui. Então, vamos que vamos tocar o barco, vamos seguir. Porque se tem uma coisa que a gente não pode, é desistir do nosso sonho. Então, coloca aí no bate-papo, desistir nunca. Escreve aí no bate-papo, desistir nunca. Desistir nunca. E eu quero convidar vocês também. A primeira pergunta é, vocês já estão nos grupos de WhatsApp? Nós montamos quatro grupos. Os quatro grupos estão lotados. Você já está em um desses quatro grupos? Porque nesses grupos eu vou colocar conteúdo. Eu vou colocar material, tá? Então, se por acaso algum de vocês não está em nenhum desses quatro grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Escreve no direct aí. Grupo. Escreve no direct depois. Grupo. Que eu vou abrir o grupo 5. E aí você entra no grupo 5, tá? Esses grupos de WhatsApp são grupos silenciosos. Como assim? O que é um grupo silencioso? É um grupo onde não vai ter um monte de gente conversando. É um grupo onde só eu que vou postar. E eu prometo pra vocês também que eu vou postar uma ou duas coisas por dia, tá? Ou eu vou postar um PDF. Bom dia, Andrezinha. Ou eu vou postar um vídeo motivacional. Ou eu vou postar uma notícia, tá? Então são grupos de estudo. São grupos de estudo. Não é grupo de fofoca, não. Grupo de fofoca a gente já tem um monte. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, meus alunos queridos aí, aparecendo aí também. E Stamarques, bom dia. Então, quem não tá em nenhum grupo, depois escreve no WhatsApp que eu vou abrir o grupo 5. E a gente vai começar a encher esse grupo 5 aí também. Mil pessoas, né? Pediram pra entrar nos grupos. Vamos ver quantas vão querer realmente se dedicar aqui. E eu tenho um desafio pra vocês. Presta atenção. Todas essas lives vão ficar gravadinhas. Todas essas lives vão ficar gravadinhas no meu feed. Então também, se você perdeu aí por algum motivo, não tem problema. Depois vai lá durante o dia, clica no feed e assiste. Tá? Mas eu preciso, eu preciso que vocês comentem. Toda live eu preciso que vocês comentem. Foi legal? Não foi legal? Tirou dúvida? Não achou? Dá um coraçãozinho. Porque daí ajuda o Instagram a entender que isso aqui tem mais importância e manda pra mais gente também. Então, desce o dedo nesse coraçãozinho aí. É a moeda que eu tô cobrando de vocês. Não tô cobrando nada pra estar aqui na live. Só o dedinho de vocês pra clicar nesse coraçãozinho assim várias vezes e depois fazer comentários nessas lives. E eu tenho uma grande surpresa pra vocês. Olha isso. Uma grande surpresa pra vocês. Os alunos que acompanharem as nossas lives, todas, todas, 100%, sem faltar nenhuma, todas, lá no final, quando chega lá no meio de julho, vão concorrer a bolsas inteiramente gratuitas do Clube dos Trezentos. É, a nossa mentoria completa de 90 dias, que a nossa próxima turma vai ser lá no final de julho, né? Então, quem acompanhar todas as mentorias, e aí eu vou ter como saber se acompanhou, porque fez comentário, vai ter que provar que fez comentário nas lives, né? Eu vou ter que ver os nominhos aqui, porque eu sou bom de memória, hein? Eu fico vendo os nominhos passando aqui e eu vou lembrar, né? Se você esteve por aqui ou não. E aí a gente vai sortear três bolsas 100% gratuitas lá no finalzinho de julho, pro nosso próximo turma do Clube dos Trezentos. Então, se você é uma pessoa que já quer, né, estar no Clube dos Trezentos e não quer pagar por isso, você só participar das nossas lives aqui, gratuitamente, que você vai concorrer a um sorteio de três bolsas. Beleza? Mas aí pro sorteio, lá na frente, não é agora. Vamos continuar seguindo o passo aqui e continue interagindo, principalmente no direct e nos comentários. Galera, é o seguinte, nosso tempo é curto, a gente tem aí 30 minutos por terça-feira, 30 minutos por quarta-feira. O meu único objetivo aqui, né, como eu já tenho isso com os meus alunos e eu considero vocês agora também meus alunos, independente de vocês terem comprado alguma coisa, tá? O meu único objetivo aqui é segurar na mão de vocês e fazer vocês passarem por essa turbulência, né? A gente não imaginava, obviamente, que viria essa derrocada aí desse processo da Latam. Mas o meu único objetivo aqui é fazer vocês continuarem firmes e fortes, de todo o coração. Eu quero que vocês continuem entusiasmados, animados, mesmo que vocês estejam sentindo uma dor. Essa dor é considerada a dor do luto. É como se a gente tivesse perdido alguém da família, quando a gente toma um não de alguma coisa que a gente queria tanto. É como se tivesse morrido alguém da família. É um luto. E vocês precisam, precisam, né, ter esse luto, viver esse luto. Pra quem recebeu essa negativa, eu digo pra vocês, chore, fique com raiva, coloca pra fora, desabafa, vive esse luto. Mas o luto é de sete dias. E ele vai passar. Eu garanto pra você, quando vier o próximo processo seletivo, todo mundo anima de novo. Mas sabe uma coisa que o meu tempo de aviação me ensinou? Que as pessoas, elas desistem muito fácil. Haja visto esses quatro grupos que eu montei. Onde à noite, quando eu fui olhar, eu fiquei indignado. Porque não tem nada a ver os nossos grupos aqui com a Latam. Não tem nada a ver com o processo seletivo. Mas só das pessoas terem recebido reprovação, elas saíram dos grupos. Ou seja, a sensação que eu tenho é que, tipo assim, desistiu. Não quer saber mais da aviação. Largou tudo. Saiu de tudo quanto é grupo. E aí eu pergunto. Será que isso é um estágio? Será que isso é uma característica emocional? Né? De uma pessoa que não tá preparada ainda pra enfrentar um sim e um não? Porque o meu objetivo com vocês aqui é trazer ferramentas, trazer argumentos, artifícios que vocês reforcem esse mindset de vencedor, de lutador. Porque se fosse assim, todo atleta que perdesse o campeonato ia desistir de lutar o próximo campeonato. Né? E não. A gente tem que ter esse mindset de persistente. O objetivo da live toda terça e toda quinta é pra vocês desenvolverem o mindset de disciplinado. Porque se vocês conseguem estar aqui toda terça e toda quinta estudando, ouvindo, conversando, com certeza vocês têm o mindset de vencedor. E se não aconteceu ainda, vai acontecer. Vai acontecer. Não é o primeiro não que você recebe na sua vida. E não vai ser o último não também que você recebe na sua vida. Entende? Então, se alguém não recebeu ainda, parabéns. Se alguém já recebeu, vive esse luto. Arregaça as mangas. E vão pra cima. E vão pra cima. Vai acontecer em algum momento da sua vida. Eu tenho já 25 anos de aviação. Eu tenho 15 anos só preparando pessoas pra entrevistas. Então, se a gente vai viver mais um tempinho aí, mais uns seis meses, né? Esperando pra abrir as novas oportunidades. Porque, sinceramente, talvez aqui, daqui só pro finalzinho do ano, vão abrir novas oportunidades. Mesmo a aviação sendo uma caixinha de surpresa, a gente tem que entender que a gente tá no ano eleitoral. Que a gente ainda tá vivendo uma guerra. Que a gente tá vivendo um pós-Covid. Que a gente tá vivendo muitas brigas políticas. Que a gente viveu agora uma paulada nas companhias aéreas. Que foi a rejeição da cobrança de bagagem pelo Congresso. Então, tudo isso, de alguma forma, afeta. Afeta o crescimento das empresas. Mas eu posso garantir pra vocês que nós teremos um 2023 a 2025. Que nós teremos um bienio. Um bienio muito bom. Então, vamos segurar um pouquinho mais essa onda. Vamos continuar acreditando. Vamos continuar encarando esse desafio. E eu tô junto com vocês aqui. E eu tô nessa parada aqui. Toda terça e toda quinta. Até a gente aguentar. E quem é que tá comigo aqui? Quem é que tá disposto a tá aqui comigo? Toda terça e toda quinta-feira. Coloca aí no bate-papo. Eu. Nós estamos aí aguardando os processos. Se você não recebeu nada ainda. Enquanto a gente não recebe nada. A gente tá no páreo. Né? Quando a gente recebe. A gente entende que aquela página virou. E a gente começa uma nova página. Aberta. No nosso caderno. E é isso que eu quero propor pra vocês. Hoje, eu queria fazer algumas perguntas. Tá? Hoje é uma live só pra gente começar. Pra gente entender que a gente vai ganhar um monte de coisa aqui. Que a gente vai ter acesso a um monte de coisa. Por isso eu peço pra vocês. Não saiam dos grupos. Né? Quem não tá em nenhum grupo ainda. Pede lá no direct. Que eu vou montar o grupo 5. Mas. Eu tenho uma linha de pensamento. E cada live eu vou trazer uma coisa diferente. Não vão ser lives repetidas. Já posso prometer pra vocês. Não vão ser lives repetidas. Tá? Cada live eu vou trazer uma coisa diferente. E o grupo do WhatsApp vai servir pra me dar suporte de conteúdo. De material. De arquivo. De ferramenta. E aos pouquinhos eu vou soltando pra vocês também. Então. Eu peço que tudo que eu colocar no grupo do WhatsApp. Não seja refugado. Não seja descartado. Tá? Vai olhando o que tá lá. Faz sentido pra mim? Ok. Eu assisto. Faz sentido pra mim? Ok. Eu entro. Não faz sentido pra mim? Tá tudo bem. Porque o grupo tem 250 pessoas. Nós temos mil pessoas inscritas. Nessas lives. É um movimento que a gente tá fazendo aqui. Eu tô começando hoje, dia 2 de junho, um movimento de preparação pras próximas entrevistas. Que a gente não tem nem ideia de quando vai ser. Mas é assim que funciona. Um bom planejamento, um bom desafio, começa com antecedência. E se a gente tá imaginando que só vão ter novas seleções lá no final do ano, nós temos junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós temos seis meses pela frente pra estudar cotidianamente, pelo menos duas vezes por semana, durante 30 minutos. E eu vou provar pra vocês que vocês conseguem ter disciplina nos estudos. Mas só pra isso eu preciso que vocês me acompanhem. Então se por acaso eu não conseguir assistir a live ao vivo aqui às 6 e 15 da manhã, não tem problema. De que a boca acaba aqui, eu salvo ela e fica lá no Instagram. O nosso Instagram vai estar lotado de lives. Alguns com a minha foto, alguns com capinha. E sempre vai ter uma descrição. E a gente vai chamar live 1, live 2, live 3. Então a mesma live que eu faço de manhã cedo, eu vou repetir à noite. Porque a galera que não pode entrar hoje, entra de noite. Então se você perdeu, você vai assistir uma das duas. O conteúdo é o mesmo. Mas se quiser também entrar de noite, é muito bem-vindo. Vocês são muito bem-vindos aqui. A casa de vocês. E eu quero passar um pouquinho desses conteúdos que tem aqui atrás. De milhares de ferramentas que eu já aprendi ao longo da minha vida. Que eu quero ensinar pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês como é o meu trabalho. E pra isso eu preciso que vocês estejam aqui. Então, a primeira coisa que eu quero fazer vocês pensarem. Eu quero fazer uma retrospectiva com vocês. Eu quero que vocês lembrem. A gente vai fazer uma jornada aqui, tá? Esse mês inteiro de junho. E se Deus quiser, julho também. Agosto e vamos que vamos. É uma jornada do conhecimento. É uma jornada desse comissário de voo. Que ele tem que entender que existe um percurso. E a primeira pergunta é. Você lembra quando foi que você decidiu ser comissário de voo? Coloca aí. Você lembra exatamente quando foi? Que dia? Que mês? Que ano foi? Aonde você estava? Qual era a sua condição na época? Aonde você morava? Coloca aí. Vocês lembram ou não? Essa data, ela é clara na cabeça de vocês? Ela traz uma emoção positiva quando você falou assim. Opa! É isso. Vou ser comissário de voo. Vocês lembram ou não? Escreve aí, povo, pra mim. Vai me dando feedback aí. Eu vou interagindo com vocês. Vamos lá. Nós temos mais um tempinho aqui. Eu quero que vocês lembrem exatamente quando foi. Pelo menos o mês e o ano. Escreve aí no bate-papo pra você cognitivamente reforçar. Pra gente ver que a gente tá no mesmo barco. Que tem gente que tá há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Não sei, não importa. Não importa quanto tempo você tá lutando pra isso. Mas coloca aí pelo menos o mês e o ano. Que vocês vão entender exatamente. Olha, minha amiga Laurinha. Tava comigo em Belo Horizonte semana passada. Né? Quantos anos você tinha? Quando foi o mês e o ano? Você vai entender que existe uma jornada desde quando você acordou e pensou em ser comissário. É essa motivação que eu quero que você traga de dentro de você. É esse sentimento que você tinha lá que eu quero que você traga de dentro de você. Porque se você lembra disso, é porque faz sentido na sua vida. Se você lembra dessa data, é porque faz muito sentido ainda na sua vida essa data. Então, a gente vai continuar lutando até isso acontecer. Até isso acontecer. E não importa quanto tempo leve. Eu só não posso ter passado agora dos cinquenta anos de idade. Né? Se eu passei de cinquenta anos de idade, aí o negócio tá feio. Tá bem mais complexo. Não impossível. Mas tá complexo. Do contrário. Tamo na parada ainda. Tamo no campeonato. O juiz não apitou. Eu posso ter perdido uma batalha. Mas eu não perdi uma guerra. Eu perdi uma batalha. Mas eu não perdi uma guerra. Eu perdi duas batalhas. Não tem problema. Se nesse ano eu tomei duas derrotas. Não tem problema. Mas eu não perdi a guerra. Por quê? Porque eu não desisti. Tá fazendo sentido esse bate-papo ou não? 88 pessoas. 6 e 35 da manhã. Vamos até printar isso aqui. Manda essa live pra mais gente. Que a gente vai bater as 100 pessoas aqui. 6 e 30 da manhã. Clica nesse aviãozinho agora. E manda pra mais cinco pessoas. Essa live. Porque ela vai fazer sentido. E ela vai levantar muita gente aí. Que hoje tá acordando. Com essa ressaca moral. Manda essa live pra gente bater 100 pessoas aqui. Às 6 e 30 da manhã. Se tá batendo 100 pessoas aqui de manhã. À noite a gente bate 300 fácil. E esse é meu objetivo. Usar dessa minha audiência. Usar dessa minha reputação. Dessa minha... Meu histórico. A trazer vocês. Numa linha de pensamento. Pra gerar disciplina. Pra gerar organização. Pra ter conteúdo. Pra que a gente não caia pelo caminho. A gente perdeu a guerra. A batalha. Mas coloca aí. Batalha sim. Guerra não. Né? Exatamente isso. Batalha sim. E guerra não. Olha isso. Vamos tirar uma foto aí. Vamos printar. Vocês. Pronto. Tá printando. Alguém printa essa tela pra mim. Alguém printa essa tela pra mim. Manda depois no meu... No meu direct. Tá bom? Manda pra mim. Vamos lá galerinha. Então se você lembra o dia que tudo começou. Certamente você também lembra. O dia que você foi se matricular na sua escola. Lembra o dia que você foi se matricular na sua escola de aviação? Seja ela presencial ou IAD. Vocês conseguem lembrar de quem fez a matrícula de vocês? Existiu um tempo muito diferente de quando você pensou em ser comissário. E você fez a sua matrícula? E qual foi o nível de pesquisa? Qual foi o nível de profundidade que você conseguiu de estudo, de pesquisa? Porque de repente aí mora um grande problema. Você não pesquisou com tanta profundidade todos os desafios que você teria pra alcançar essa carreira. Quer ver? Olha a pergunta. Escreve no bate-papo. Tudo que vocês sabem hoje que é desafiador pra chegar a ganhar suas asas. Você sabia lá na época do seu começo do curso de comissário? Você sabia o quanto que você ia ter que lutar de verdade? O quanto ia ser desafiador de verdade quando você fez a sua inscrição pra sua escola? Olha lá. Ainda arrastou quatro pessoas aí o colega. Olha aí. Cinco comigo. Olha que legal, né, Fabi? Olha que legal. Trazendo gente com vocês. Eu garanto que 90% de vocês não tinha a mínima ideia do tamanho que seria essa luta. Do tamanho que seria essa guerra. Quando um país vai pra uma guerra, ele não sabe o que ele vai enfrentar. Ele não conhece o inimigo. Ele não conhece o ambiente. E ele primeiramente não se conhece. É o livro Arte da Guerra. Já quero deixar uma recomendação pra vocês aqui. Já quero deixar minha primeira recomendação aqui. Anotem aí. O livro Arte da Guerra. Eu aplico esse livro pra todos os meus alunos. O livro Arte da Guerra é um livro milenar. De um coronel chinês. Aonde ele, lá milhares de anos atrás, já ensinou as pessoas. Você quer ir pra guerra? Você tem que ter três pilares. Três pilares. Conheça o ambiente da guerra. Coisa que a gente não pesquisou com tanta profundidade. Né? Lá atrás, a gente não tinha noção do bicho que a gente ia enfrentar. Do tamanho do leão que a gente ia ter que matar. Conheça o ambiente. É o que a gente tá descobrindo agora na base da paulada. Tudo que tem que estudar. E eu vou trazer ao longo dessa jornada. Hoje é só a primeira live, hein? Eu vou trazer ao longo dessa jornada. Muita coisa pra vocês. Mas, principalmente, fazer vocês terem disciplina. De estarem aqui comigo toda terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Não tem desculpa. Lembrando pra quem entrou aí depois, que se participar de todas as lives, lá em julho, no final de julho, vai concorrer a três bolsas 100% gratuitas do Clube dos Trezentos. Aí, conheça-te a ti mesmo. Será que eu tenho autoconhecimento? Ou eu tinha um autoconhecimento? Eu sabia exatamente do que eu era capaz, né? Dos meus valores, daquilo que eu sei que eu sou bom pra enfrentar tudo isso? Eu não entendia porque as pessoas choravam tanto. Exatamente. A gente chora de dor numa guerra. A gente toma tiro numa guerra. A gente volta pro quartel ferido. A gente se recupera. Que é o que tá acontecendo aqui hoje. A gente tomou um tiro ontem. A gente tá voltando pro quartel pra se recuperar. Né? E conheça o teu inimigo. O teu inimigo é a tua concorrência. As outras pessoas. 85 pessoas estão aqui. E muitas estão dormindo. E muitas vão estar fazendo outras coisas. Esses mil que se inscreveram gratuitamente. Tenho certeza que não vão assistir todas as lives. Mas eu garanto pra vocês que quando chegar no final de junho. Lá em julho. Vocês vão estar muito mais fortes. Muito mais preparados. Do que esses que vão estar dormindo. Ou que não estão ligados. Porque a oportunidade a vida está dando pra todo mundo. A oportunidade a vida tá dando pra vocês. De ter um profissional aqui às seis e meia da manhã. Às seis e quinze da manhã. Toda terça e toda quinta. Com todo amor. Com todo carinho do mundo. Trazendo conteúdos. Entregando conteúdos. E aí a gente pode aproveitar ou não a oportunidade. Então essa disciplina de estudos. Que vocês estão tendo. Ou que vão buscar ter. É isso que eu quero trazer pra vocês aqui. Então primeira coisa de hoje. Lembrem do dia que você acordou e falou. Eu quero ser comissário de voo. Eu vou ser comissário de voo. Lembra do dia que você fez a matrícula no curso de comissário. No dia que você assinou o seu contrato. Da primeira aula. Do diretor da escola de vocês. Do coordenador de vocês. Lembra disso. Existe um intervalo. Pequeno ou grande. Existiam talvez pesquisas ou não pesquisas. Com profundidade ou sem profundidade. E ao longo do processo. Você viveu quatro meses dentro de uma escola de aviação. Alguns viveram oito meses. Porque fizeram o curso de sábado. Você viveu doze disciplinas. Doze matérias. Onde todo dia que você ia pra escola. Durante três horas. Você sentava a bunda numa cadeira. E você fazia disciplina A. Disciplina B. Disciplina C. Você aprendeu a fazer isso. Você teve isso por um período na sua vida. E por que não voltar isso de novo? E por que não agora de uma forma organizada. Voltar isso de novo? Então eu quero nesses últimos minutos agora. Pedir pra vocês de verdade. Comprem um caderno. Separem um caderno só pras nossas lives. Comprem um caderno. E separem um caderno só pras nossas lives. E já começa hoje. Escreve aí no seu caderno. A jornada do comissário de voo. Dia 2 de junho. A data que eu pensei em ser comissário. A data que eu entrei na escola de comissário. A data que eu acabei o curso de comissário. Esse é o primeiro processo. A gente entender de onde a gente saiu. A gente entender o que a gente já fez. E na próxima live. Hoje é quinta-feira, né? Na próxima live, terça-feira da semana que vem. Não desconecta, pessoal. Não desconecta do grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp ainda. Escreve no direct o WhatsApp. Que eu vou mandar um link pra você entrar no quinto grupo. Porque quatro já estão lotados. Já tem mil pessoas. Não desiste. Não desconecta das nossas lives. Porque eu vou trazer muita coisa bacana pra vocês aqui. Mas no primeiro momento eu preciso contextualizar. Quem eu sou. Quem você é. Como isso nasceu dentro de você. Trazer esse fogo de novo aí dentro. Trazer essa energia de novo. Esse respiro. O que você já fez pra fazer a sua formação. Você fez o que milhares de pessoas não conseguem fazer. Uma formação técnica. Uma formação inteira. Então a gente vai trazer isso ao longo das nossas lives. Toda terça e toda quinta. Eu prometo pra vocês que eu vou estar aqui. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Caso aconteça alguma coisa. Por algum motivo eu não conseguir entrar. Eu vou deixar um post pra vocês. E vou marcar um outro horário. Caso aconteça. Mas não pretendo. Hoje a internet. Eu posso estar onde quiser do mundo. Que eu entro e faço uma live pra vocês. Então eu tô aqui de coração. Eu tô aqui com toda a boa vontade do mundo. Já disse isso pra todos os meus mentorados. Pra eles não ficarem com ciúmes. Porque eu tô aqui me doando pra vocês. E eu quero que vocês. Exatamente descubram. Exatamente o que a Fabi tá dizendo. Onde eu tô falhando. Às vezes a gente não tá falhando. É uma questão do universo. É uma questão de sorte. É uma questão de oportunidade. A gente vai aprender aqui ao longo desse mês. Que a gente tem que não se cobrar tanto assim. Que a gente não tem que ter um chicote. E ficar se chicoteando. Que a vida tem que ser mais leve. E a gente tem que continuar lutando. De forma organizada. De forma disciplinada. Pra alcançar o nosso sonho. Então a live de hoje. É só pra gente contextualizar. O que a gente vai fazer aqui. Às oito e meia da noite. Eu vou estar aqui de novo. E vou fazer a mesma live. Talvez não a mesma palavrinha. Mais o conteúdo. O contexto. O mesmo. E eu não vou deixar vocês desistirem do sonho de vocês. Porque há quinze anos eu sei. O sonho que tá aí dentro do seu coração. Há quinze anos eu luto. E eu vejo famílias. Mães e pais. Chorando junto com você. Filhos. Vendo o seu desespero. Vendo a sua tristeza. E a gente tem que fazer por nós. E por eles. Então escreve todo mundo no bate-papo aí. Desistir não existe. Eu não vou desistir. Noventa e sete pessoas aqui. Às seis e quarenta e cinco da manhã. Parabéns. Parabéns por vocês terem tomado a decisão de estarem aqui. Parabéns. Eu tô muito feliz e muito orgulhoso de vocês estarem comigo. Cem pessoas às seis e pouco da manhã. Não é pra qualquer um. E vão pra cima. Que eu vou trazer muito caminho pra vocês. Eu vou trazer o mapa do tesouro. Eu vou entregar pra vocês esse caminho. De forma muito simples. E não precisa gastar um real. É só você tá aqui comigo. Toda terça e toda quinta. Beleza? Um abraço muito carinhoso no seu coração. Sinta-se abraçado. O meu WhatsApp bugou. Já tô avisando vocês. Meu WhatsApp bugou com milhares de mensagens de grupo ontem. Eu vou ter que resetar meu WhatsApp. Se alguém mandou mensagem pra mim aí vai ter que mandar novamente. Porque eu vou ter que apagar tudo. Ele literalmente travou. Meu iPhone é novo. E não deu conta. Bugou geral. Mas a gente vai lutar. E vai continuar com vocês aqui. Um ótimo dia de trabalho pra vocês. Levanta a cabeça. Ergue a cabeça. Porque você não é medido por uma prova. A sua avaliação não é uma prova que vai dizer se você é capaz ou não é capaz. Levanta a cabeça e vamos pra cima. Que novas batalhas virão. Um beijo. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês às oito e meia da noite. Se quiserem. É o mesmo conteúdo. Ou eu vejo vocês na terça-feira, na semana que vem. Valeu, galera? Clica nesse link dessa live depois. E manda pra galera. Espalha pra todo mundo. Porque a gente vai fazer desse movimento. E isso que a gente vai fazer aqui dessa jornada. É um movimento forte. Feroz. Ninguém segura a gente. Valeu? Um beijo. Tchau pra vocês. Bom dia. Fiquem com Deus.